Mato Grosso Pode ver que é uma transformação geral, tanto na capital como na adjacência aqui do nosso estado. Nós atuamos no segmento de venda de peças e reforma e venda de equipamentos pesados, né? E no serviço de mão de obra mecânica, certo? Quando você fala venda de equipamentos, mão de obra, explica pra gente, é cartepilo? Nós trabalhamos na venda de equipamentos caterpila, case, comatos, todas as linhas. Ou seja, nós aprimoramos, reformamos, vendemos e também agrupamos aí com outros empresários que têm equipamento pra vender. A gente faz esse meio campo que é vender os equipamentos deles. Você vai estar sendo investido em todos os municípios do estado mais longíquo da capital. Se alguém precisar também do serviço, você faz ou só faz Cuiabá, vai ser grande? Olha, diante do fato que a gente havia conversado com questão de mão de obra, hoje em dia pra mim... Mas o produto, ele precisar do produto, você manda. Com certeza, com certeza vem vivo pra qualquer lugar de uma turma. Eu agradeço a todos que tenham depositado a confiança em mim. Falha a gente tem, mas a gente faz o possível pra ir eliminando essas falhas. E peço que confie em mim e quero dizer que continue a depositar essa confiança em mim aí que eu tô pronto pra servi-los. E aí E aí E aí Tchau, tchau.